Gullizada, beleza? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, Gullizada. No vídeo de hoje a gente vai tá fazendo mais um acessóriozinho aí, que eu mostrei pra vocês um tempo atrás, né? Que a gente tá... que eu troquei o CBE da Mercedinha, que tinha meio que queimado dois ledzinhos dele. Daí eu troquei, coloquei um novo e guardei o antigo, né? Hoje a gente vai tá fazendo o que eu tinha mostrado no vídeo lá pra vocês. Vamos tá colocando ali embaixo do baú pra clarear ali, quando a gente colocar o lameirão, né? Por enquanto vai clarear ali no cardã, né? Nos freios. Então vai clarear ali, mas vamos tá instalando. Eu vou até mostrar pra vocês. Então já deixa o like aí e se inscreva no canal e ative todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, beleza? E a gente tá rumo aos 700 inscritos, falta bem poucos inscritos pra gente chegar. Nos 700 a gente tá em 694, se eu não tô enganado. Então já se inscreve aí pra tá me ajudando. Hoje, valeu. Tá aqui o CBE, né? O pai já tá fazendo as instalações dos fios, o fio ali pra poder tá puxando lá, né? A minha luz certinha. Já tá... acabamos de terminar a instalação aí. Tô até de toca porque tá meio friozão aqui esses dias, tá muito frio. Então já tô de toca aí. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ficou chique show. Então, bora lá, né? Tá um brisadinho, tá certo? Ficou chique show, meu pai. Eu... fomos lá instalando ali, né? Ficou. Deixa eu ligar aqui. Ai, ai. Bora lá. Mas olha aí como que aqui foram. Ficou ali no chãozinho, na madrugada, né? Deixa eu mostrar pra vocês como que a gente fez o procedimento aí. Deixa eu deitar aqui debaixo pra mostrar pra vocês. Olha aí, abelizado. Ó. Nossa, é bem forte. Então, aqui tá o CBR, como vocês podem ver, né? Tá muito forte. Não dá nem pra ver direito. Mas então daí a gente pegou e ligou na meia luz ele, né? Puxou os fios aqui, o fio terra, tudo certinho. Não sei se vai pegar aqui, né? O fiozinho. E ligou aqui no do foguinho. Porque o foguinho tá ligado na meia luz. E daí a gente aproveitou pegar o fio do foguinho e já ligou, né? No CBR. O próprio CBR é aqui, né? Então ficou chique show clareando aqui. Ele no momento foi clareando o estepe aqui, né? Porque esse estepe aqui a gente tá pretendendo mudar mais pra frente. Pra colocar ele aqui na lateral. E daí ele vai clarear aqui, né? Mas também a gente vai colocar a borda nona aqui no lameirão qualificado. Então daí ele vai lá... Vai... Colocar... Vai brilhar no lameirão de madrugada positiva no quadrilhão. E aí, ó, como vocês podem ver, a gente deu um talento nas rodas aí de alumínio versão barata, né? E aí, ó, ficou chique show, ó. Tá brilhando no pedaço. Chama. Então, gurizada, quando a gente descobriu uma coisa, né? Quando você vai pintar as rodas aí, né? É... Passa um pretinho antes. E que daí depois você só passa outro pretinho em cima e já sai fácil demais. Não fica esses... Espinguinhos aqui, assim, ó. Esse aqui ainda é antigo da outra vez que a gente pintou. Que a gente colocou ainda aquelas fitas adesivas. Fita, aquelas fitas, né? E não deu certo. Então eu passei um pretinho rápido aí, né? Não passei nem na roda de dentro. Pra... Só pra tirar. Daí, aqui da frente a gente pintou a mesma coisa, né? Deixa eu subir. O homem, assim... Aqui na frente tá ainda tudo aqui porque eu falei, né? Eu tive que sair na frente, isso não deu nem tempo de eu passar outro pretinho em cima pra tirar. Mas sai normal. Vai ser tranquilo. Mas aí, ó. Ficou brilhando agora na madrugada. Chama. Esse aqui, né? Chique show. Aqui da estrelada, a mesma coisa. Não teve tempo de passar. Eu só passei naquela roda, mas... Tá aí, ó. Brilhando. Brilhando. E lá os... Cães. Amorizada. Tamo dando umas qualificadas no cargueiro agora, né? Tá ficando tudo chique show. Tudo qualificadaço. Então, pessoal, agora, dia 25 de julho, se der tudo certo, a gente vai tá indo na procissão de São Cristóvão, lá em São José dos Pinhais. Vou tá gravando tudo pra vocês. É... Já tá tudo certo pra nós ir. Mas, se Deus quiser, a gente vai tá indo lá, né? Vai ficar qualificado pra fazer uns videozão. Vai tá lá o Matheus Artalice. Vamos tá gravando com ele, se der tudo certo. Tô conversando com ele, trocando umas ideias com ele aí. Talvez vamos entrar aí pro grupão ARP Lido e Cospiar. Então, já, se você gosta desse tipo de vídeo aí, já deixa o like, beleza? Se inscreve no canal e ative todas as notificações pra perder mais nenhum vídeo. E antes que eu me esqueça, já me... Vai lá no meu Instagram e comece a me seguir, que tá... Link na descrição do vídeo, tá aparecendo aí na tela, yt.gustavohenrique. É só você clicar no primeiro link da descrição, que você já vai direto lá. Já começa a me seguir, que eu sempre tô postando umas fotinhos. Sempre posto stories diários da minha... Que que eu tô fazendo, né? No horário. Tô mexendo no caminhão. Que nem hoje. Hoje eu não fiz nenhum vídeo mostrando pra vocês, né? É... Que tava dando retoque nas rodas. Aí, por nós tá indo lá na processão. De... São Cristóvão. Ainda vou tá dando mais umas qualificadas no cargueiro, né? Agora, ficou qualificado. Já tô dando mais umas qualificadas. Se der certo, amanhã é segunda-feira. Não sei se vai... Se Deus quiser, vamos tá comprando a antena na PX pra jogar... Colocar aí no bichão, né? Se der certo, eu não tenho certeza. Mas se Deus quiser, vai dar certinho. Então, acompanha nos próximos vídeos, que vai ser pancada. Positivo. Eu não mostrei pra vocês aquele dia que a gente lavou o caminhão, né? O pai chegou aí em casa e já tinha um spray preto aqui. Ele deu umas umas qualificadas no cargueiro, né? Ficou chiquichô, né, seu selmo? Mas ficou... Ficou frio aí, não dá pra mexer com esses fios aqui, não se levantou nada. Não. Dá então, pessoal. Aí, ó. Não é que nem o que eu tava falando. O pai falou. O pai! Foi mal, pessoal. Aí, ó. Vai dar uma qualificada. Tintou aqui uns paralama ali. O freio. Os botijão de freio. Ficou tudo. Uns trinque. Mas é isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado do vídeo. Já deixe o seu like aí, maroto, pra tá me ajudando. Se inscrever no canal, pra gente tá chegando nos 700 inscritos logo aí. Que falta poucos. Então, positivo. Valeu, meu padrão. Deus cuidou de tudo de bom.